Você tem ferormônios, velho, uma vez, contar uma história, idiota, eu fui num sex shop e foi uma das coisas mais idiotas que a mina deu, ela tinha, eu não comprei, né, mas ela espirrou em mim, acho que custava dinheiro, ela espirrou um ferormônio feminino em mim, aí eu falei, mano, já é, eu vou sair, mano, e os machos vão ficar loucos, tá ligado? Ha, aconteceu porra nenhuma, mano, ninguém nem olhou pra mim, não caio nessa trap, tá, não caio.